Que inspiração essa segundona, porque chegou a hora do Papo de Poeta e que prazer que eu recebo uma pessoa ilustre aqui pra gente falar de coisa boa, não é? É muito gostoso poder começar a semana falando de coisas positivas, de boas energias, falando de poesia. Por isso eu tenho a honra de receber aqui no estúdio o Vilton Santos, que além de tantas coisas que ele é, que todo mundo já conhece, é escritor, poeta, empresário. Muito obrigada pela participação, viu Vilton? Muito bom estar aqui, adorei o ilustre, né? Eu que me sinto honrado em estar aqui. Mas é verdade, é verdade. A gente fica muito feliz mesmo de poder falar de coisa boa, né? É, então, inspirar pessoas é o que me move. Essa é a minha frase de apoio, né? Do meu projeto Rimas e Vestos da Alma. Eu me sinto muito bem, realmente. É missão de alma estar aqui, sabe? Inspirar pessoas com as mensagens de minhas poesias. E eu falo muito nelas sobre o universo feminino, sobre a importância da leveza nas relações, impressões de vida e também sobre o amor. Creio que até o amor é o principal pilar. E hoje, para variar, a gente vai falar de amor. Porque esse mundo está tão carente de amor, né, Marina? É verdade. O amor nas relações, na família, de todas as formas, né? E eu trouxe uma poesia hoje, então, para declamar. Uma poesia bem recente, onde uma pessoa realmente declara o seu amor para a sua amada, né? Então, vamos agora à poesia Minha Amada. Ah, Minha Amada, gosto de te ver acordar, observar teus olhos abrindo, sentir neles o teu transbordar. É um prazer singular te perceber sorrindo antes mesmo de falar. Ah, Minha Amada, não sei o que teria acontecido se o mundo não tivesse conspirado para que tivéssemos nos conhecido. Como nossos caminhos teriam sido se os destinos não tivessem se cruzado, se não vivêssemos o que já foi vivido. Ah, Minha Amada, quantas releituras e mudanças inspiradas pela nossa sintonia e nossos espíritos de criança. Já são muitas as lembranças provocadas pela alegria de nossa contagiante dança. Ah, Minha Amada, nossa luz é diferente. É água brotando na fonte e amor que seduz a gente. É farol que conduz a mente até se perder no horizonte com seu brilho forte e potente. Uau, é lindo demais. E é lindo de ver a emoção que você passa, porque a poesia, ela vem carregada de sentimentos, né? Sabe de onde saem as minhas poesias? De onde? Da alma. Olha só. Eu tenho tatuado na minha pele, nas minhas costas, saiu da alma, virou poesia. E elas são inspiradas de lá. Isso é lindo, isso é lindo. E a gente precisa recarregar essas energias com coisas boas. Inclusive, o poema de hoje, o videopoema, está mais que especial, né? Está especial porque ele é para uma pessoa muito especial em minha vida. Para minha filhada. É mesmo? Alice completou sete anos na sexta-feira. E antes mesmo de Alice nascer, ela ganhou uma declaração de amor do seu padrinho. Ai, que delícia. Antes mesmo de eu saber que seria seu padrinho. Aliás, se não fosse convidado, essa poesia jamais teria sido divulgada. Os pais dela se surpreenderam muito quando, no dia que me convidaram para ser padrinho, que eu mostrei a poesia. Como assim? Foi uma emoção gigantesca. Que presente maravilhoso. É um presente. Alice é um presente na minha vida, que é uma criança extremamente doce e carinhosa. E que honra você compartilhar com a gente. Podemos rodar? Claro, vamos lá. Roda aí. Querida Alice. Oi, Alice. Daqui a alguns anos, quando já souber ler, vai poder entender minha primeira declaração de amor para você. Hoje, seus pais me convidaram para ser seu padrinho. Menina, pensando em uma emoção. Afinal, padrinho é segundo pai. Minha querida, não sei até que fase de sua vida vamos conviver, pois quando você tiver 20 anos, já terei completado muitos ciclos ao redor do sol, mas espero ainda poder estar participando ativamente de sua jornada. Pretendo ser um padrinho presente em todos os seus momentos marcantes. A primeira palavra, o primeiro passo, o primeiro dia de aula, suas formaturas, seu primeiro namorado, seu primeiro filho. Meu Deus, viajei rápido, né? Não se assuste. É que seu padrinho pode ser tudo menos convencional. Tanto que já tinha deixado essa declaração de amor pronta antes mesmo de ser convidado para batizá-la. Na verdade, vou lhe confessar que estava numa torcida enorme para que esse convite acontecesse. Alice, amo intensamente seus pais. Eles estão entre os meus melhores amigos. E eu quero falar do Rafa, seu irmão. Ele é incrível. Tenho por ele um amor incondicional, praticamente na mesma intensidade que tive por meus filhos quando eram crianças. Certamente o meu carinho por você vai ter a mesma dimensão. Querida Alice, vai ser uma honra poder ser seu padrinho. Vou amá-la por todos os dias que Deus permitir que eu ainda viva. De seu louco, intenso e inspirado padrinho. Quanta inspiração em palavras que se encaixam e eu sinto que até te emociona, né? Sim, eu sou a flor da pele, literalmente. Eu acho que o poeta tem que ser a flor da pele, né? O poeta é inspirado e realmente eu amo esse meu jeito de ser. Eu amo o mundo, eu estou vivendo a fase mais extraordinária de toda a minha vida. Eu sou muito grato por isso. E todo dia eu exprimo muito amor e gratidão de meu coração. E essa sensibilidade, você passa ao redor, né? A gente percebe essa energia boa. Sim, sim. Com certeza. Eu estou vibrando uma frequência incrível e atraído só pessoas especiais para a minha vida. E os projetos, a gente quer saber. O pessoal que está em casa quer te acompanhar. Como faz? Então, a gente, logo, logo, possivelmente no dia 5 de agosto, no primeiro programa de agosto, a gente vai trazer para mostrar aqui o projeto Rimas e Vestes da Alma, já com o nosso site, com produtos, com um monte de novidades, né? Ai, que legal! E lá vão estar também, entre outras coisas, o meu livro, né? O Seu Morrer Amanhã, que é um livro que eu lancei no ano passado, é um livro belíssimo. Aliás, esse livro é seu. Muito obrigada! Como dedicatório é tudo. Ai, meu Deus, que honra, viu? Muito obrigada. Gente, olha que graça. E eu quero que você fale um pouquinho sobre esse livro, para quem está em casa. Talvez ainda não conheça muito. É um livro de poesias, né? Ele tem 60 poesias belíssimas. 20 delas com ilustrações, feitas por uma artista plástica de Florianópolis, o Silvana Leal, maravilhoso. E 23 das poesias já tem também no formato de vídeo-poema. Então a pessoa pode ler a poesia e depois, através de um QR Code, vai para a minha página, onde pode assistir essa poesia no formato de vídeo-poema. Que legal! Como esse que nós vimos agora, com a minha declamação com trilha sonora e imagens. Ai, que lindo! Então ele é disruptivo. Muito obrigada. Recebo com o maior carinho, viu, Wilton? Muito obrigada. Obrigada mesmo, Wilton. E quem quiser também seguir o Rimas e Versos lá no Instagram, Rimas e Versos da Alma, vão encontrar poesias maravilhosas, mensagens de positividade. E a gente está precisando muito disso. A gente precisa. Positividade na alma. É isso aí. Muito obrigada, viu. Agradeço mesmo. E até uma próxima. Até a próxima. Obrigada, Wilton. Que delícia, né? A gente poder falar de coisa boa, poder trazer essa energia positiva para a nossa semana. E eu sei que já tem recadinho.